E aproveitar, e você vai pra praia. A praia renova mesmo as energias? Nossa senhora! O mar, como é que funciona? Pois é, o sal, não sei se vocês sabem, é um mineral que não apodrece. Mil anos, dois mil anos, não apodrece o cara. Olha o que o sal é de puro, ele não apodrece. Você tá entendendo? Então assim, na hora que você entra na praia, tá bom, todo mundo gosta de manjar, eu saúdo de manjar mesmo, a gente joga flores pra ela. Mas assim, é a limpeza do cristal sal no seu corpo, é um descarrego. Então eu aconselho todo mundo que vai pra praia, entre, eu não saio da água de costas. Afinal de contas, eu tenho que reverenciar, chama Nossa Senhora da Conceição, aliás, piscianos, vocês são piscianos? A Leonina tá, as duas. Adoro, adoro, é o signo mais generoso e mais justo. Ninguém entende vocês, vocês sabem, vocês são nariz em pé. Mas, vocês são uma merda, né? Nariz em pé. Mas assim, eu casei com... Mas assim, o signo generoso. Voltando, eu tava falando o signo de peixes. Então, todo mundo, se eu falar rápido, banda parar. Pode falar. Vai lá, vai lá. Acelera, velho. Acelera, meu. Acelera que a gente tem pouco tempo da marcha. Antes de você acelerar, você quer comer alguma coisa? A gente nem te perguntou. Não, obrigada, eu já comi minha bolacha que eu trouxe. Só? Não quer mais nada? Quer um café? Café eu quero, hein, galera. Aí sim, valeu, Borg. Eu quero falar de quente. E você, Ivonne? Aí... E o café pra mim também. Piscianos de plantão. Piscianos. Vocês todos são filhos da Iemanjá. Então, assim, pode reparar que, vamos falar, 50% a 60% dos piscianos não moram onde ele nasceu. Eles vão embora com o mar. Você vê uma galera que tá morando fora, você vai ver, ela é filha de Iemanjá, pela numerologia. É interessante isso. Aliás, parece que uma de vocês... Ah, Yasmin, você tem Iemanjá. É? Você tem. Eu sou filha de Iemanjá, não? Você é filha de São Pedro, que eu adoro, por isso que você é justa. São Miguel Arcanjo e Iemanjá. Vai viajar, filha, que você tá fazendo? Vai estudar fora, vai se virar, filha. Pelo amor de Deus. Eu vou, eu vou. Óbvio, você tem facilidade. Dá um tempinho pra ela aí, por favor, eu preciso dela mais um pouquinho aqui. Faz de fora, faz de fora. Faz uns dois aninhos, deixa ela ficar comigo. Mas vou fazer que nem você, então. Três meses, pega um sexta, sábado e domingo, rapo fora. Mas te falei, eu tava no Rio de Janeiro. É, você falou. O pisciano tem essa história, né? De serem filhos de Iemanjá. Então, a gente entra, sal da Iemanjá. Quem quiser ficar grávido, quem quiser ganhar dinheiro, quem quiser viajar, é com ela. Ela ajuda na mitologia africana. Então, assim, é bom que vocês saibam que eu tenho cara de louca, mas eu sou estudante das coisas. Então, tem tudo fundamento, tá? Não é a Márcia que inventou, sabe? A gente bota, foi por isso que a gente trouxe de novo. Na boa, fundamento. Então, assim, quer engravidar, quer viajar, quer fazer concurso, é ela. Então, já vai pra praia, entra de gosto, sabe? Abaixa a sua cabeça. Reverencia a dona do mar. Tá? E aí, eu saio, mas eu saio de costas. Lógico que depois não, eu vou nadar. Mas a primeira vez... Nadar que eu não sei nadar. Eu vou entrar. Brincar nada. É. A primeira vez você reverencia, agradece, pede lá o que você quiser, especialmente o macho, tá? Aí você sai de... O macho é uma fêmea. Sai de costas agradecendo. Isso é importante. Fora que o mineral, que é o sal, ele limpa. Tanto... Já eu vou no rápido pra avisar a galera. Nunca tomem, nunca na sua vida, tomem mais do que duas vezes banho de sal grosso. Por semana. Aliás, eu acho que tem que tomar uma só. Ele queima a aura. Ele é muito forte. Tá? Então, é uma vez. Tá? Vamos falar de uma vez, porque ele começa... Tua aura, que é a aura da gente, tá aqui o corpo, é um... Vamos chamar de luz colorida, que tá aqui. Normalmente ela é cinza, assim, porque a gente é muito triste. Mas quando você tá feliz, ela fica expandida. Quando você tá com tesão, fica com outra cor. Então, quando você tá apaixonada, ela fica em outro tom. Então, assim, tua aura fica porosa, fica furada. A aura furada entra a doença psíquica e mental, tá? Então, e física. Banho de sal. Psíquica e física. Banho de sal, uma vez por semana.